Todos os advogados, nós estamos debatendo o código penal é arcaico, o código penal é nojento, o código penal é asqueroso, o código penal é desgraçadamente uma arma para o bandido. E dentro da Constituição Brasileira, lá dentro da Constituição Brasileira, diz o seguinte, que o bandido tem mais direito do que as nossas famílias. Hoje, quando se fala em bandido, todo mundo quer ir lá, ah, vamos ver como é que está a comida dele, vamos ver como é que ele dorme, vamos lavar os pezinhos dele, vamos jogar uma ervasinha, tadinho deles, é Páscoa, eles vão alcançar o reino do céu. Meu Deus do céu! Para de hipocrisia, Brasil! Para de hipocrisia, meu Deus! Chega, Brasil!